O que você quer? Lúcio, o que você quer? Calma aí! Que esse cara é o Spy e minha mãe Só pode ser bengado os gotas Se ele atira pra vocês Procura mais Tente! Calma aí! Tente! Calma aí! Tente! Calma aí! Calma aí! Transferindo! Abujubujuu! 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 Vailar Systems! Abujubujuu! 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 Daixa! Calma aí! Tengo aí! Tengo aí! Tengo aí! Ogunee! Tengo aí! Cama ae Coma ae... Ou por uma merdaок Mamãe intens santé Não andai à toa Não andai em toa Então vem cto-praca Vem cto-praca Vem cto-praca Vem cto-praca Vem te fagá, muto, vem te fagá Vem te fagá, vem te fagá Vem te fagá, lenga, vem te fagá Vai Mete mais um novo pra picar Abuchubutu Abuchubutu Vai Abuchubutu Abuchubutu Vai lá, liga, liga Abuchubutu 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 Daixa Abuchubutu 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 Boe! 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 A boutu, boutu! A boutu, boutu, boutu! Ei, ta tênê, ta tênê! Tênê do Dibaiá! Ei! Ta tênê, ta tênê, ta tênê! Tênê do Dibaiá! Foi! Legenda por Sônia Ruberti